Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E esse vídeo é Eu Já e Eu Nunca Parte 2 E o primeiro vídeo eu fiz com quem? Com a minha sobrinha, gente E o segundo eu resolvi fazer com ela também Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo Deixar muito, 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 muito like Se inscreve aqui no canal que a gente está rumo a 100 inscritos Até o final do ano Quando acabar o ano, eu tenho certeza que a gente vai estar com 100 inscritos E me segue no Instagram, que é isso que está aqui na tela E na descrição do vídeo Vai estar o Instagram da minha sobrinha também E é isso daí, beleza? Agora eu vou chamar ela aqui, né? Porque quem vai participar do vídeo é ela e eu Oi, gente! Trouxe ela aqui de novo para vocês, porque vocês gostaram muito dela Eu vi que os vídeos que a gente fez junto Teve muita view Então eu trouxe ela aqui de novo para vocês Então eu espero muito que vocês gostem É isso, super beijo e agora fiquem bem Gente, eu vou fazer as perguntas aqui do celular E vai estar as plaquinhas Eu já E eu nunca E a gente vai mostrar perto, né? Para vocês poderem ver Mas se caso você não ver, vocês vão ver só a cor E saiba que eu já é o verde E eu nunca é o vermelho Então assim, se você não for ver a cor Se você não ler o que está escrito, é a cor, tá? Eu nunca, ó E eu já É isso daí Então vamos lá para as perguntas que eu também estou pegando aqui Olha, vamos lá A primeira pergunta é Tem ideia em público? Um, dois, três e... Eu nunca Vem mais para cá Eu já, gente Eu já Mas foi super sem querer Foi no Grêmio da escola ainda Tinha muita view Eu não Sei lá, tipo Eu estava com um short mal apertado E eu tinha acabado de comer e tal Aí, tipo assim Eu estava lá Na reunião do Grêmio da escola Lá na sua escola ainda tem Grêmio? Não Estudar Enfim Enfim, aí eu estava no Grêmio da escola e tal Aí foi sem querer Mas ninguém ouviu Porque eu estava bem lá no fundo Então ninguém ouviu Você nunca fez bem para mim? Eu não É, menti para os meus pais Um, dois, três e... Eu já Eu nunca Eu já Eu já Gente Ai, tipo assim O tempo todo acontece isso Tô brincando Foi assim Às vezes Acontece algo Que a gente tem que mentir Mas às vezes não acontece Não é que é mentir Entendeu? Assim Qual foi um dos seus casos de ter mentido? Conta um aí Tipo, sei lá Quebrar alguma coisa E falar que foi a Lorena Sua irmã Eu sei que já aconteceu isso Eu já coloquei a culpa Eu já Como falar Eu já Eu fiz uma coisa e falei que era Que não foi você É É, eu já aconteceu Já aconteceu isso comigo Tipo, eu quebro alguma coisa E falo Não foi eu Eu juro Que não foi eu Mas foi eu, entendeu? É, foi por minhas vidas É, enfim Sofri um acidente Um, dois, três E eu já Como foi esse acidente? Um dia eu e o Matheus Estava andando Aí o vidro Foi abrir a porta Sabe aquele Ah, esse não é um acidente É sim, Camila Um vidro em cima de mim Ah, mas você quase não morreu Olha aqui meu machucado Até hoje Camila, isso não é um acidente Sorry, mas isso não é um acidente Não? Não Um acidente foi o que aconteceu comigo Eu quase morri de bicicleta Lembra? Não lembro Isso foi um acidente comigo Eu já contei lá no meu outro canal O que aconteceu Foi um acidente que aconteceu comigo De bicicleta Que lembra que eu desci Aquela rua Você estava aqui em casa ainda Eu desci essa rua aqui O break estourou lá embaixo E eu estava indo em direção da pista E eu ia subir Só que tinha vindo o carro Eu pulei e bati a cabeça na Pá E quase morri Nossa Lembra? É o próximo Mijei na piscina Mijei na piscina Um, dois, três E eu já Ai meu Deus Você já assim, Camila? Eu já não Eu já, galera É nóis Ah, eu já Tipo, muito sem querer Ah, sem querer Foi só porque eu quis mesmo É porque é assim, gente Quando a gente vai Vem mais pra trás Quando a gente Não é culpa minha Sai sem querer Não sem querer Ah, sei lá Enfim, gente O próximo é Perdei no elevador Com um monte de gente dentro Um, dois, três E eu nunca Não, isso daí É impossível Impossível de acontecer Assim, eu sei que acontece Porque eu já fui no elevador Lembra? Lá daquela loja E eu e ela Ficava enlouquecido Vem mais pra trás Eu nunca tinha andado Ela tinha muito medo Ai, vamos lá O menino Ela estava com medo Ai, vai você E eu desci Acabei descendo Dá medo Mas já aconteceu isso comigo Foi numa loja De roupas E aí eu estava lá No elevador Muito de buenas E o que acontece Uma pessoa peida Não foi eu, juro E aí você sente Aquele cheirão Nossa, quem veio? É tipo Mas você não pergunta Porque você tem muita vergonha Claro, né? Claro Próximo é Criei uma conta fake Nas redes sociais Um, dois, três Opa Já nunca Ai, sabe Isso acontece toda hora Gente, as vezes eu crio Ah, eu tenho uma conta Mas não é tão fake Eu tenho a sua conta No meu celular Eu tenho a conta da Lorena Ai, gente Mas uma das contas É fake sim Pra curtir minhas fotos É fake sim Enfim Então nem aí não Entendeu? Eu imagino Tanto de gente Deve fazer isso também Não é só eu Eu tenho certeza Diz com a nossa abriga Vai pra lá Ai, amiga Tocorro Vai É, o próximo é Comecei uma briga O... Opa Vai bugar Não, não é pra abrir Isso daqui Um, dois, três E... Eu já Eu já Muito, 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 muito Tipo assim Não, não é assim As minhas brigas É tipo discussão Sabe? Quando você tá lá Não é coisa de boca por boca Boca por boca É o quê? Tipo, a pessoa vai lá e fala A Cláudia foi lá e falou mal de você E aí Não é assim, gente É porque é tipo assim É discussão que acontece mesmo Até no meio da sala de aula Tipo Começa a discutir lá por um motivo e tal É tipo Ah, eu acho que tá certa A pessoa acha que é ela que tá certa Aí a gente começa a discutir Mas é normal isso Acho que acontece isso com todo mundo, né? Me escondi de alguém na rua Como assim? Me escondi Tipo, vejo uma tia E você não quer ver ela Você se esconde Um, dois, três E eu já Tia minha Tia, você tem noção? Tia com professor Com parente Com vergonha Não é vergonha Porque eu não quero ver Eu não tô afim de oi, gente De dar oi pras pessoas Eu não tô afim de dar oi pras pessoas Pra quê? Pra quê? Ah, eu não tenho necessidade Eu já participei de algum concurso Não Eu já participei de algum concurso Um Peraí, abrindo Um, dois, três E Eu não Eu nunca participei de um concurso Eu já participei de várias coisas Mas não de um concurso de passar e ser melhor que as outras pessoas Nunca aconteceu isso Mas Releva Enfim O próximo é Eu já caí na rua Hum Um, dois, três E Eu já Gente, acontece isso toda hora Às vezes você tá mesmo lá no celular Assim, eu já caí Eu já caí Gravando story Sabe? Quando você tá gravando story mesmo Aí você tá lá Mas você não tá com vergonha de gravar Você tá com Não tá nem aí pra rua Aí você tá lá Você E quase cai É normal isso Acontece comigo Então é hora Se eu te mexer com você Eu teria aí Eu não sei Conta como é que foi o seu Como é que você quase cai Vai mais pra trás Eu tava na rua Aí eu tava mexendo no celular Minha mãe Para de mexer no celular Você vai tropeçar Aí veio uma pedra Sabe? Uma pedra no chão Imaginava coisa Aí eu fui tudo Gente Eu já tropecei Naquelas lixeira Que fica assim no meio da rua Que eu tava olhando pro céu Ou pro céu Ou conversando e tal E aí você chega na lixeira Você Pá Você ou bate a cabeça Ou bate em qualquer lugar Do copo Você Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Deixar muito, 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 muito like Se inscreve no canal Que a gente tá rumo a 100 inscritos Até o final do ano Falta só 3 Tenho certeza que a gente vai conseguir E nós Segue no Instagram Que tá aqui na descrição do vídeo E É isso Um beijo E se vocês querem mais vídeos Se vocês querem mais vídeos com ela Ou Peraí Deixa eu focar aqui Pelo amor Se vocês querem mais vídeos com ela Ou com outras pessoas E desse tipo De tipo Eu já Eu nunca Deixa aqui nos comentários Se não tiver comentários Me mandem lá No meu direct Do Instagram Ou manda pra Camille também Que a gente tá sempre vendo Entendeu? É isso Um super beijo Até o próximo vídeo E Tchau Tchau